Vamos continuar falando então do menu de efeitos do SoundFord. Clicar em efeitos, Flange, Wah-wah. Flange, Phaser e Wah-wah estão juntos nessa versão do SoundFord. São efeitos semelhantes, porém diferentes. Em Flange, você vai ter aí a frequência, profundidade, saída com efeito, saída do arquivo original, em Phaser, centralização da frequência que você quer mexer, ressonância em porcentagem e Wah-wah também. Gaper, snipper, causa uma fenda, uma abertura, um tipo de modulação que pode ser usada também para criar algum tipo de efeito. Vamos ouvir. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Então, Gaper, snipper, vai ser usado então para inserir fendas ou cortar pedaços dos arquivos para criar um certo tipo de efeito. Noisegate serve para você lançar um efeito de portão, de porta, de arquivo de áudio. Como é que seria isso? De repente você tem uma voz super alta num arquivo, ou num volume desejável, e atrás você tem um ruído, algum tipo de ruído. Você pode aplicar um Noisegate para fazer com que esse arquivo, essa porta, seja aberta para esse áudio ser ouvido apenas em um determinado momento, em um determinado volume. Então, quando a pessoa começa a falar, o Noisegate vai abrir, vai liberar aquele sinal. Isso é interessante para você limpar algum tipo de arquivo que tenha esse tipo de problema. Ok? Tecnologia digital. Em pitch, band, você vai pegar e fazer uma alteração de pitch baseada num band gráfico, que você pode criar, clicando para o lado direito, sobre aqui. Essa linha laranja, e adicionando os pontos necessários para o seu pitch. Ou, você pode também pegar os pitches prontos. Ok? Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Em Range, você vai alterar a amplitude dessa modulação. Você pode também preservar a duração original do arquivo. Ok? E usar alguns presets prontos também. Baixar uma oitava, aumentar uma oitava. Mas aqui, no caso do band, é só para realmente pegar um pedaço, uma parte daquele arquivo e fazer uma alteração de forma gráfica. O mais usado mesmo, vamos usar esse arquivo tecnologia, para usar um pitch shift. O pitch shift, sim, é bastante usado e vai modificar a nota daquele arquivo de áudio. Ok? Aqui uma oitava para baixo, aqui uma oitava para cima e aqui também, em termos de porcentagem, dentro dessas partes que podem ser alteradas. Ok? Você pode ainda aplicar um filtro, caso seja necessário. E clicando aqui em Preserve Duration, o que vai acontecer? Mesmo mudando... Vamos diminuir aqui. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Quer dizer... Tecnologia... Clicando em Preserve Duration, ele vai trazer, mesmo alterando o pitch daquele arquivo de áudio, ele vai manter a mesma duração de tempo daquele arquivo, que pode ser interessante. Você pode também mudar nessas opções aqui, entre baixo e alta. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. A precisão... Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. A precisão desse pitch que está sendo aplicado. O mais interessante e mais importante a ser dito na aplicação de pitch shift, é depois que você selecionou aquele pedaço e está aqui ouvindo como está ficando esse arquivo, você tem várias opções aqui de modo que devem ser respeitadas, tanto para a música, quanto para a fala, quanto a instrumentos solos. Você tem que fazer aqui várias experiências, para na hora que for aplicado esse pitch, ocorra o mínimo de distorção possível. Vamos ver? Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Quer dizer, eu tive um resultado melhor com essa aqui. Ok? Em efeitos ainda, o tradicional reverb, que além de ter os presets mais usados... Tecnologia digital. Além de ter os presets mais usados, o reverb também tem outras formas de ser regulado. Pode ser regulado também, como os outros efeitos do SoundForge manualmente. Então, que opções que eu tenho aqui? O tipo de modo de reverberação. Aqui a quantidade de arquivo seco original. Quantidade de reverb. Early out. São as reflexões iniciais. O que é isso? São as reflexões emitidas, as primeiras reflexões da reverberação emitidas. É quando o reverb começa a agir. E aqui você tem a quantidade dele. O tipo dessas reflexões iniciais que você quer, que aqui vão ser aumentados cada vez mais o valor. Quanto maior o valor, a simulação do ambiente é bem maior. A parte de decay, que é o tempo, que esse download vai agir. um pré-delay, também relacionado com as reflexões iniciais. Tecnologia digital. Atenuação de frequências tanto graves quanto agudas, porque esse reverb, quando aplicado, pode trazer muito grave ou muito brilho que você queira retirar. Não tem segredo do reverb. E o último aqui da parte de efeitos, desse nosso módulo, o vibrato. O vibrato traz um tipo de vibração que pode ser usada para instrumentos ou para qualquer outro tipo de efeito. Vamos aplicar ele nessa trilha e ver qual o efeito. Quer dizer, enfim, podem ser criados vários tipos de efeito usando o vibrato ou qualquer um dos efeitos e processamentos disponíveis no SoundFord. Ok?